Para quem me acompanhou no meu Instagram, viu que eu fiz uma viagem para São Paulo para visitar a oitava edição da Design Week e a quarta edição da High Design em São Paulo com alguns colegas arquitetos e designers da Confraria de Arquitetura de Curitiba. Foi uma viagem icônica, onde nós tivemos muita cultura, muito design, diversão e amizades que se fortaleceram. Essa viagem aconteceu do dia 21 ao dia 23 de agosto e já no primeiro dia a gente foi no Sesc da Avenida Paulista, onde nós visitamos o Rooftop, que a gente pôde ter uma vista panorâmica do centro de São Paulo. Aí nesse mesmo prédio já estava tendo uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado sobre a Serra Pelada. Fotos muito impressionantes. Depois nós fomos andando também até a Casa das Rosas e na Japan House que estava tendo uma exposição que era da Design Week. Ainda no primeiro dia, nós fomos até o pavilhão da Bienal, onde nós visitamos a exposição Boom SP Design. Na Boom SP Design, a gente pôde visitar instalações sensoriais e ver peças de design assinado e de tiragem limitada. Ainda no primeiro dia, a exposição dos Modernos e Eternos, ambientada no Mosteiro de São Bento, foi icônica, porque nós pudemos contemplar simultaneamente passado, presente e futuro. e a gente pôde ver as instalações internas do Mosteiro com as ambientações dos designers. E à noite, nós fomos jantar no Sterhoftop, que é um restaurante que fica no prédio, que foi o primeiro prédio modernista da cidade de São Paulo. Esse restaurante também é do chefe renomado Olivier Anquier, que a gente pôde conhecer ele, fotografar também. Foi inesquecível esse jantar. Fechou com chave de ouro o primeiro dia da viagem. No segundo dia, a gente começou visitando o Beco do Batman, que é o reduto do grafite paulistano, que fica na Vila Madalena, que a gente pôde tirar também fotos maravilhosas, fotos muito divertidas. E também algumas lojas ali da região estavam tendo eventos da Design Week. Só para você entender, essa Design Week eram 140 eventos simultâneos, que aconteciam em diversas partes da cidade. Depois, nós fomos na Alameda Gabriel Monteiro e fizemos um circuito nas lojas de decoração da rua, que tem diversas, nos mais variados segmentos, mas com destaque para a loja da Florencia, recém-inaugurada, com aqueles maravilhosos jardins suspensos. Ainda no segundo dia, fomos novamente no pavilhão da Bienal, que tinha se iniciado a exposição da Madi. A Madi, que nessa edição demonstrou a estética e a poética da interferência positiva, que a memória dos povos produz na criação contemporânea. Depois, nós fomos jantar no Bar da Dona Onça, que fica em outro prédio icônico da cidade de São Paulo, que é o edifício Copan, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que dispensa apresentações. Já no terceiro e último dia, a gente foi visitar, no São Paulo Expo, a High Design, que pudemos ver diversas marcas e diversos estandes, dentre eles muitos paranaenses que estavam lá, a olaria com as suas peças de cerâmica, que mais parecem esculturas. A Roca, que estava apresentando nos seus estandes os grandes formatos de porcelanato de 1,5 por 3 metros, já olhando esse mercado das bancadas de porcelanato. Ah, vou abrir um parênteses, você que não viu o vídeo das bancadas de porcelanato, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Além dos grandes formatos, a Roca também estava com padrões que reproduziam com maior fidelidade as pedras naturais. Outra coisa que eu achei super interessante, eram os porcelanatos com a espessura de 6 milímetros, para que esses porcelanatos pudessem ser aplicados em portas de armário, por exemplo. Ainda teve a Bernec, que é outra empresa paranaense, que também estava lançando novos padrões de MDF, já de olho nos próximos lançamentos, nessa questão mais sensorial, mais afetiva, que é o que as pessoas têm buscado no design. Achei muito interessante também uma marca de tapetes, que eles fazem os fios que vão compor o tapete, feito de carpê e plástico reciclado. Achei, assim, uma pegada super sustentável, que é o que a gente precisa buscar nos nossos projetos. E ainda, nesse dia, nós fomos no shopping D&D, onde, anexo a esse shopping, tem um hotel que estava tendo a mostra de várias suítes que estavam ambientadas por diversos arquitetos renomados. E aí E aí E aí E aí E aí Uma suíte mais maravilhosa que a outra, onde nós podemos ver diversas tendências que já estão em outras mostras, como o uso de painéis ripados, granilha, bancadas de porcelanato, esses tons mais puxando para o cinza. Tinha um dos quartos que tinha uma vista maravilhosa para aquela ponte estalhada de São Paulo. E assim, cada exposição dessa, cada lugar que a gente visitou, merecia um vídeo em separado, porque é muito design, é muita coisa diferente. Eu achei muito interessante essa valorização do design autoral, do design nacional, do uso muito de madeira, madeiras certificadas, madeira que é um material sustentável, que é um material reciclável. Se você ficou curioso para saber mais sobre essa viagem, lá no meu Instagram tem diversas fotos que a gente dividiu diversos dos nossos momentos dessa viagem que foi tão maravilhosa. Nas próximas viagens que eu fizer, vou trazer aqui esses vídeos aqui para o canal, porque eu quero dividir com vocês, porque momentos bons a gente tem que dividir com os nossos amigos, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. O vídeo de hoje fica por aqui, e lembre-se você pode ter a Casa dos Seus Sonhos.